Essas minhas baixas... Então, já tem que estar gravando. Em dia de começo do vídeo. Você talvez não saiba que já sou é quem está gravando. Boca merda bobaço, hein? Aliás, merda é uma coisa que a gente vai falar muito hoje. Ai, gente... Será? No vídeo de hoje, a gente vai falar da importância sobre a amizade. Eu estou com a minha melhor amiga e eu resolvi me expor na internet. A gente tem uma... Aliás, são duas histórias marcantes da nossa prova de amizade. Mas a gente fez uma coisa que só vai expor a minha. É isso? Então vê aí, porque você vai saber de um segredo meu. Olá, tchau logueiros! Tudo bem com vocês? Você já sabe, né? Aqui no canal está rolando o V da 2017. Um vídeo por dia no mês de abril. Por isso, vai... Vai agora. Não, vai. Dessa dedada gostosa. Nesse like que é tão importante para esse canal crescer. E se inscrever nele, né? Se não for inscrito. E já é inscrito? Acionou o sininho para estar aí recebendo as notificações dos novos vídeos? Eu espero. Três. Eu só faço o que quiser. Ô mulher, faz logo. Vocês já conhecem quem é Renata? É claro que eu apareço mais do que eu no meu próprio canal. Vai ter milhões de cards daqui de vídeos da Renata. Mas no vídeo de hoje, a Renata... Não estou com a doutora Renata. Estou com a minha irmã, Renata Mota. Porque a gente já se conhece há quanto tempo? Não vamos falar de sexo hoje. Mas a mulher só falou isso a vida inteira. Aí você conhece desde quanto tempo? Desde que a gente tinha 12 anos de idade. E a gente já falava de sexo. E olha que a gente já está passando os 40. E a gente montou os vídeos anônimos, mas são outros vídeos, gente. Porque no vídeo de hoje, eu chamei a Renata aqui, porque eu era uma pessoa muito travada com essa coisa de usar banheiros. O número 2, eu tinha problemas. Tinha problemas até de falar. Eu falava sobre fazer o número 2. A gente está com uma produção aqui atrás que não sabe dessa história e vai saber em real time aqui com vocês. Então eu tinha maior frescura para ir ao banheiro. Ninguém podia saber que eu estava indo ao banheiro. O vizinho está em reforma, desculpa aí. Só se eu matar ele. E aí eu disfarçava tudo. Preocupado com cheiro, barulhos, um constrangimento. Não queria que ninguém soubesse. Eu era travado no cu. Aí o universo te dá um presente. Aí é bom você refletir. Às vezes uma história dessa, que você acha que não tem uma coisa inútil, eu vou nem ver até o final. Vê aí qual é o presente que o universo te dá para tu repensar. Pois é, muito cuidado com as coisas que você fica reprimindo em você. Porque a vida vai lá e te mostra o quão pequeno é a tua repressão. Porque eu vou dizer o que aconteceu. Mas eu acho que não foi em 90, eu acho que foi em 92. Ah, já começa a me desmentir. Mas não interessa. Devia estar entre aí uns 15, 16 anos e era... Não, foi 92, 15, 16. Enfim, eu era adolescente. E tinha uma micareta, um carnaval fora de época, chamado Fortal. Quem é de Fortaleza sabe disso. E nessa época o Fortaleza acontecia na orla principal da cidade. Onde o bloco passava em frente ali na beira mar. E tinha o cordão de isolamento dos participantes do bloco, que era caro, de abadás, e a pipoca do lado de fora. Eu geralmente não tinha grana para ter o abadá. Mas nós conseguimos. Não, foi a minha namorada. Eu tinha uma namoradinha. Ela tinha um abadá e ela muito apaixonada por mim. Uma noite ela bidicou o dia ao bloco que deu o abadá dela para eu brincar com a Renata, o namorado dela, lembra? Isso, foi, foi. Eu ia ter uma única noite de Fortaleza, a minha ascensão social na micareta, porque eu não tinha acesso. Meu pai nunca comprava abadá para mim. E aí chegamos no bloco do Asa de Águia. Eu lembro que era o Asa de Águia, do Val Leves. A gente, ao entrar no bloco, a gente resolveu comprar uma CB. Foi eu, o Renata e o namoradinho dela na época, que era mais velho e tomava conta de nós dois. Eu comprei uma lata de cerveja, tomei, eu virei a cerveja de uma vez. Agora, pera. Pera aí. Pera aí, não, não, não. Quem tem que fazer uma tendência é eu. Eu queria dizer para vocês que o Adriano, se ele comer uma pedra e ele comer um escargot de alta qualidade, para ele, se ele tiver na vaia, dizer que tá bom, ok. Ou seja, a cerveja estava choca. A cerveja estava choca e eu não percebi. E do primeiro gole, até terminar a lata, ele não percebeu. E eu tomei toda a cerveja choca. Tudo bem, tomei a cerveja choca. Continuamos no bloco. Do nada, escorre um suor da minha festa. E eu faço... Eu não tô bem, eu não tô bem. E a pressão começou a cair e não tinha chegado ainda a mensagem do que se tratava. E a porra do vizinho vai atrapalhar justamente a melhor parte. Mas eu queria dizer que a mensagem não tinha chegado. Mas o Adriano... Eu posso descrever que nós somos muito amigos. O Adriano tinha sensações corporais de gremlins invadindo o seu intestino. Eu tava verde, verde. Aí nós corremos para a ambulância de suporte do bloco. E o meu namorado... Adriano tá passando mal. Aí a gente correu para a ambulância para pedir socorro. Só que a ambulância tinha acabado de sair do bloco para levar um bêbado para tomar glicose. Aí a enfermeira disse, aguarde 20 minutos que a ambulância está retornando. 20 minutos. Aí eu falei, beleza. Eu lembro, gente, de eu olhar para o alto, do trio elétrico e do vaulelis cantando. Não tem lua. Não tem lua que faça você reandar. Não tem lua que faça você passar por virir. Quando ele cantou isso, caiu um segundo suor gelado e viu aquela mensagem. É merda. Eu preciso cagar. Calma. Aí eu olhei para o mar e saí correndo em direção ao mar, só que o cordão de isolamento não deixava eu sair do bloco. Mas eu quero fazer outro adentro. Eu queria dizer para vocês que nesse momento em Fortaleza, aquele abadá que era cobiçadíssimo seria motivo de uma pessoa matar você para conseguir. Ou seja, não vai sair do bloco! Eles ficaram me segurando, não me deixando sair do bloco, mas da pipoca me roubar. E eu quero correr em direção ao mar, quero botar minha bunda dentro do mar. Nessa disputa de você vai, você não vai, eu sentei no asfalto, sentei, abaixei a cabeça e comecei a chorar. Quando a Ana perguntou o que está acontecendo, eu olhei e falei, eu estou todo cagado. Depalhe. Existiam 2.500 pessoas lá no bloco e um milhão na pipoca. Eu movei na frente de 2.500.000 pessoas. Que conta foi essa que ele fez? Eu não sei. Mas que era muita gente. E quando eu virei e disse, Adriano, amor, eu sei que para ti isso é um sofrimento infinito. Porque lembra daquela pessoa que disse que jamais faria ao menos um som relacionado a isso na frente de outra? Pois bem. Vocês acham que parou por aí o vexame? Eis que passa o carro de apoio, eu sentado, eles fizeram uma corrente em volta, uma corda em volta. Os amigos passavam, o que está acontecendo? Uma cátio, um ponto da pipoca, e foi assim, ó. E o povo não percebia. E ela dizia, não, ele está bem, ele está bem. O povo não parar perto de mim. Para você ver o que é amizade. O namorado dela. Eu ficava em cima dela. O namorado dela tirou a camisa, eu amarrei na minha cintura. Quem já foi em bloco de micareta, se sobe uma escadinha de bombeiro para impor o apoio. A minha perna era marrom. Quando eu entrei... Não era de Itaguá. Eu entrei dentro do banheiro do bloco, o banheiro de bloco não tem água. É só um mictório. Você bebe tudo mijando. Eu pedi para o rapaz mandar todo mundo sair de dentro. O cara, não, está todo mundo bebe, nem percebe. Eu tirei minha bermuda e fiz assim, ó. Espingou na canela de todo mundo. Eu vesti aquela bermuda gelada. Vesti aquela bermuda gelada. Minha pressão quase zero. Eu jurava que era um ataque terrorífico. Eu saí do caminhão verde e a gente tinha deixado o carro fora do bloco, estacionado num prédio amiga. Aí eu falei, Renata, não tem a mínima condição de eu continuar no bloco. Vamos passar no prédio, pegar o carro que eu preciso ir para casa. Vocês acham que a história terminou aí, o bexame? Aguenta. Novos gremlins invadiram seu tecido no caminho. Faltando uma quadra para a gente chegar no prédio. Uma quadra. Veio uma contração três vezes maior que a primeira. Não deu tempo nem de eu avisar eles. Eu saí correndo. Quando eu passei na portaria do prédio um jardim de inverno do lado do porteiro. Eu me joguei dentro do jardim de velho. Eu abaixei as calças. Caguei na recepção do prédio. Só que eu vim atrás. E o porteiro disse, não, ele está passando mal, eu só quero cagar. Aí o porteiro disse, ei, você não pode estar fazendo isso. Aí eu olhei, o senhor acha que eu realmente saí de casa disso? Eu quero cagar no lobo de um prédio. Eu digo, nossa, eu vou lavar tudo. E eu lavei. Eu lavei tudo. Nata lavou, isso é a prova da amizade. O meu tênis virava assim, ó. Um chacado. É claro que eu fiz um pouco de estrume, né, gente? Inclusive, tem relatos que uma semana depois as plantas apresentavam com cores nunca vistas antes. Aí, gente, no hospital em frente ao prédio. Eu dei entrada no hospital pelado. Só com o abadá. Só de abadá. Obrigada. Obrigada. Eu sei. Aí a enfermeira mandou eu me lavar no lavabo pra poder ser atendido. O lavabo tinha uma piazinha. Era uma perna na parede, perna na outra. Eu no check. Eu demorando, porque, afinal de contas, era um banho check. Eu era merda. Eu tinha que tirar merda pra virar eu. E eu limpando o prédio. O pessoal preocupado na emergência mandaram ir lá no banheiro saber o que tava acontecendo. Alguém bateu na porta, não. O policial abriu um PM e foi ver se eu tava bem. Abriu a porta e estiveu arrecadado. Me dando banho check. Não, já que é pra ir. A gente mata. A gente mata. A gente mata alguém que tá por baixo. Ai, meu Deus do céu. Isso, gente, pra vocês verem o que são provas de amizade, que a amiga tá aí pra toda hora, porque ela me lavou na merda, na alegria, na tristeza. Essa aqui é minha irmãzona, que tem acompanhado, já estamos aí há anos e muitos anos. Você acha que de encarnações, né? É, com certeza. Não dá nem pra contar em anos. E aí, essas experiências são válidas, tá? Hoje, pra quem cagou na frente de duas milhões de mil pessoas, cagar na tua casa é a coisa mais fácil do mundo. Então, se liberta. É isso que a gente tem pra dizer pra ti hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo qual foi o mico maior que você faz sobre o seu melhor amigo ou amiga. E aproveita e quer saber o que anda acontecendo por aí. Eu tô sempre falando conteúdos diversos nas minhas redes sociais. É só seguir Dialoguei DR. Beijo e até amanhã. E aí